Oi, gente! E começa mais um Diário da Gravidez. Dia 13 de outubro, quarta-feira, eu fiz 23 semanas, eu fechei o meu quinto mês e entrei no sexto mês de gravidez. Tem diário, se você não assistiu, vai assistir pra você acompanhar tudo desde o comecinho. Esse foi o meu primeiro diário do quinto mês, eu só comecei a gravar com cinco meses mesmo. E ontem eu gravei umas coisas pra vocês, então roda aí o que eu falei com vocês ontem. Gente, hoje é dia 14 de outubro e hoje eu fui na casa nova da minha amiga conhecer e era perto da casa antiga que ela tá se mudando. Aí a gente ficou pra lá e pra cá, assim, e aí agora à noite tô com muita dor nas pernas. E aquela cólicazinha que eu falei pra vocês no outro diário, no diário do quinto mês, se ainda não assistiu, vai assistir. É que eu falei que eu sinto uma cólicazinha aguda, assim, quando eu fico muito tempo em pé, quando eu ando demais. E aí só deu agora à noite, assim, muita dor nas pernas, muita dor nas pernas. Aí eu deitei agora, minha mãe se foi fazer janta pra mim. Enquanto eu tô deitada, porque eu tô com muita dor na perna e se eu levanto, eu fico com cólica. É, isso, né? Coisas que a gente fazia tranquilamente antes, depois que engravida. É tudo mais difícil. Olha, agora ela começou a mexer, vamos ver se eu vou conseguir filmar. Ela mexeu agora. A gente tá bem fraquinha. Dá um chutão, filha, pra todo mundo ver. Ai, esse barulho de ronca, meu cachorro. Ai, chutou agora, mas tava com a mão na frente. Ó, vocês viram a barriga? Fez pra lá e pra cá, com essa sinfonia do Nick roncando no fundo, maravilhosa. Ó, viram bem aqui no umbigo? Tá mexendo. Esse é o horário que ela normalmente mexe. Na hora que eu vou dormir. E a barriga toda cheia de óleo. E, gente, eu confesso que hoje eu acordei ainda com um pouquinho de dor na perna, mas bem mais leve do que tava ontem. Ontem eu não conseguia andar, assim, tava bem puxado. Mas hoje eu acordei com um pouquinho de dor, mas já passou também. Acho que é o que eu falei. Coisas que antigamente era muito normal a gente fazer antes de engravidar, depois que engravida, tudo vira uma dificuldade. Mas é isso, gente. Oi, gente! Gente, hoje é segunda-feira e eu tô com 25 semanas. Desapareci, né? Apareci, dei o oi pra vocês e sumi depois. Não gravei mais nada. Mas eu não gravei nada, gente, porque eu tô há 15 dias quase. Duas semanas quase fora de casa. Porque eu tava na casa do Thiago. Passei uma semana inteira lá, ok? E aí, quando eu tava vindo pra casa, minha mãe falou que tava com sintomas de Covid. Falou que era pra eu ficar em casa até sair o resultado do teste. E aí, quando saiu, deu negativo. Aí eu voltei pra casa. Na verdade, teve o aniversário da minha sogra. Fui em 16 anos e depois voltei pra casa. Voltei pra casa hoje. E aí tava cheio de coisa pra fazer. Um monte de coisa, delívia pra organizar. Aí eu fui, lembrei, falei, caralho, eu não gravei nada do Diário da Gravidez esse mês. Então, vocês já sabem, né? Eu falo sempre quarta-feira. Gente, a luz aqui tá bem... Bem ruim, mas enfim. Quarta-feira eu faço 26 semanas. Toda quarta eu faço semanas. E tá passando muito rápido. Eu vou dar uma atualizada pra vocês de tudo que tá acontecendo. Tô aqui sentada no closet. Tô no closet onde vai ser... Onde vai ser o closet do Thiago. Mas, por enquanto, tá as coisas da dona Lívia. E o que eu tô fazendo hoje? Hoje eu fiz bastante coisa da Lívia. Tirei o dia pra fazer coisas da Lívia. Afazeres da Lívia. Coisas que estavam pendentes. Que eram as roupinhas e... Coisas do chá de bebê. Que tá chegando. Vai ser dia 21 de novembro o chá de bebê. E eu já tinha que ter enviado os convites. Enviei só hoje. Mas, enfim. Gente, 25 semanas. O que que tá mudando? O que que mudou? Então, gente. Agora começou a... A parte chata, sabe? Tá chato pra dormir. Tá chato pra se virar. Pra levantar. A barriga tá começando a... A incomodar mesmo. Tá incomodando pra dormir. Agora, praticamente, eu sou à exposição pra dormir com travesseiros. Os travesseiros são os meus aliados. Nesse momento da gravidez. E levantar é chato. É levantar da cama. Levantar do sofá. Levantar da cadeira. Tudo é chato. Porque a barriga incomoda. Então, essas coisas tá chato. E o xixi, gente. Esses dias, eu acordei... Era... Ai, eu não lembro que horas foi que eu acordei. Mas era bem de manhã. E eu comecei a chorar de tanto estresse. Porque eu não aguentava mais. Eu tava uns três dias, quatro, sem conseguir dormir. Porque eu acordava, tipo, toda hora pra fazer xixi. Eu não aguentava mais. O Thiago acordou. Eu tava chorando. Ele, meu Deus, o que aconteceu? Eu, ai, eu não consigo dormir. Eu tô exausta. Eu não aguento mais levantar mais no banheiro. E é um saco numa exposição pra dormir. Tá complicado, assim. Tá começando a parte que a barriga tá pesando, sabe? Tá tudo tranquilo. É normal. Tem que respirar fundo e aguentar. Porque daqui pra frente só tende a piorar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês também como tá a barriga. É... Ah, gente. Mudanças, né? Não sei se vocês perceberam. Agora eu estou morena. Gravei um vídeo pintando o cabelo pra vocês. Ah, minha obstetra liberou. Sempre bom frisar isso. Tá? Mas eu, de qualquer forma, não encostei na minha raiz. Eu procurei uma cor bem próxima à minha raiz. Eu... Vou deixar o link pra esse vídeo pintando o cabelo aqui na descrição do vídeo. Que já saiu quando eu tiver postado esse. Mas, enfim. É... Por que que eu pintei? Número um, eu queria mudar. Eu não aguentava mais o ruivo, gente. Eram três anos de ruivo. Eu me amo ruivo. Eu amava o meu ruivo. Mas já eram três anos ruiva. Não tava mais acompanhando a Camila que eu era hoje. E eu sentia essa necessidade de mudar. Mas o principal motivo foi por conta da gravidez. De não poder ficar retocando o cabelo o tempo todo. E ficar... Olhar no espelho e ver minha raiz era uma coisa que me incomodava demais, demais. Então, eu queria que o meu cabelo fosse uma preocupação a menos. Tanto agora na gravidez. Tanto depois que Dona Lívia nascer. Que eu não quero ter que ficar me preocupando e retocar raiz. Enfim, gente. Uma preocupação a menos. Ai, foi a melhor coisa que eu fiz. Não ter preocupação agora da raiz grande e tal. Me aliviou muito ter pintado o cabelo. Muito. Juro, gente. Eu me sinto uma nova mulher. Dizem as mais línguas que não mudou nada. Que o cabelo continua com reflexo ruivo. Que ele ainda tá ruivo. Eu vejo moreno. Não sei o que vocês veem. E o que que tava na lista de fazeres hoje? Enxoval. Da Lívia. Resolver enxoval. Pegar a lista do enxoval. Ver tudo que eu tenho. Demarcar tudo que eu tenho. Marcar o que que tá faltando em relação a roupinhas, tá? E é isso que eu tô fazendo hoje. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tô aqui sentada no chão, tá rude. Tá tudo cheio de roupa. Aqui em volta. Que eu fiquei de organizar essas coisas hoje. Eu, sinceramente, não achei nenhum vídeo de enxoval muito bom, assim. Que realmente desse tudo preto no branco. Compra tanta quantidade disso. RNP, tal. Não achei. Então, achei tudo muito embolado. Então, fui vendo vários vídeos de maternidade. Perguntei pra minha mãe, né? Pras pessoas que já tiveram filhos em volta de mim. E tirei umas coisas da minha cabeça. E montei minha própria lista de enxoval. Aí, é isso, gente. Se vocês quiserem, depois que o enxoval dela tiver tudo pronto, óbvio. Posso trazer um vídeo mostrando o enxoval da Lívia. E fazendo isso, bem preto no branco. Ó, gente. Lista, tá aqui, não sei o que. Blá, blá, blá. E posso mostrar pra vocês o enxoval dela. Se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários. Aí, tô aqui, gente. Aí, tava fazendo isso antes do almoço. Agora já são seis e meia da tarde. Da noite. Eu tava fazendo isso antes do almoço. Aí, depois parei. Tava quase no final. Parei pra almoçar. Aí, comecei a fazer coisa do chá de bebê. Que foi o seguinte. Passei a tarde com a minha irmã. Antes de eu voltar pra casa, ontem fiz a lista com o Thiago dos convidados. Do chá de bebê. E agora, tava fazendo a lista dos presentinhos do chá de bebê, sabe? Essas lembrancinhas que as pessoas compram pra te presentear. Presentear a Lívia do chá de bebê. A gente fez uma lista virtual pra ficar bem mais fácil. Tipo assim, ninguém compra coisa repetida. E tem coisa de variados preços. Tem coisa de desde R$16 a R$200. Então, tipo, tem pra todo mundo. E aí, conforme a pessoa for comprando as coisas na lista, vai sumindo. Minha irmã que fez isso. Porque, obviamente, eu não sei fazer isso. Então, a gente passou a tarde fazendo isso. Procurando o link das coisas. Eu que escolhi item por item. Porque eu sou muito chata. Então, eu escolhi item por item. E aí, a gente passou a tarde fazendo isso. Terminamos agora. Enviamos todos os convites agora. Tudo via WhatsApp. E... É isso. Chá de bebê agora. Só decoração e acontecer. Agora eu vou terminar a parte das roupinhas. Pra depois guardar. Eu tô até vendo a cor, assim. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo branquinho. Eu gosto das roupas... Eu gosto de roupa de bebê. Mesmo que seja roupa de bebê. Eu gosto de roupa tudo branquinho, clean. Eu não gosto de estampa. Eu não gosto de muita informação. Eu não gosto de emperequetados. Eu gosto de coisas simples. Então, tipo assim. Eu ganhei vários bórezinhos. Várias coisas e tal. Então, eu tô vendo assim. O que é que falta de bórezinho branco? Pra fechar o enxoval. Pra combinar com isso. Pra combinar com aquilo. Aí eu tô botando já tudo, tipo assim. Eu tenho tantos bórez. Faltam tal bórez pra completar. Aí eu até especifiquei. Eu especifiquei até a cor dos bórez que eu quero comprar. Pra na hora que eu for na loja comprar. Ser muito mais fácil. Eu não ficar perdida. As coisas. Essa lista tá no meu telefone. Mas é isso. Por enquanto, é só. Bom dia, gente. Hoje é dia 3 de outubro. Eu acho. E hoje eu faço... E hoje eu faço 26 semanas. É... Ai, gente. Passa muito rápido. Enfim. Hoje eu ia fazer exame de sangue de manhã. Que eu tô com uma bateria de exame pra fazer. Que a médica me passou. Só que vocês querem a realidade? Ontem eu e minha mãe a gente foi pra casa da minha madrinha. E aí minha mãe... Gente, os gatos tão aterrorizando aqui. Enfim. E aí a minha mãe bebeu demais. A gente teve que deixar o carro lá e vim de carona. Então não deu pra fazer o exame hoje. E também eu não marquei... Eu comi muito tarde. Eu esqueci que tinha que ficar em jejum. Então a gente vai deixar pra fazer esse exame amanhã. Hoje eu vou começar até um certo horário. Pra poder ficar em jejum e fazer logo o exame de manhã. Eu tô um pouco apreensiva pra fazer esse exame. Porque da última vez que eu fiz, eu passei muito mal, gente. Muito mal mesmo. Eu saí do exame vomitando. Não sei se foi nervoso. Porque eu nunca tinha tirado aquela quantidade de sangue na vida. Porque são muitos exames. Então é bastante tubinha de sangue que tira. Ai, eu não sei se eu fiquei nervosa. Porque eu nunca tinha tirado tanto sangue. Não sei. Mas eu passei mal e eu não... Enfim, né? Ninguém gosta de passar mal. Vou mostrar como tá a barriga. Os gatos tão aqui, gente, aterrorizando. Então, por isso esse barulho. Olha só. Tá grandinha, né? Quando vira de lado... Os gatos. Os gatos. Quando vira de lado aqui dá pra ver melhor. Porque ela tá bem grandinha. De frente não dá pra ter tanta essa... Não dá pra ter tanta essa noção. Mas tá assim a pancinha por enquanto. Ó, de lado, gente. Tá bem grandinha. E até agora não me apareceu nenhuma estria, assim. Nem a barriga, nem lugar nenhum. Porque eu tô passando bastante óleo. Toda vez que eu vou dormir eu me desunto. Aí quando acordo assim de manhã... Já não tem mais nada. A pele já absorveu tudo. Mas olha só essa pança, gente. Ó. O que que a tequila tá fazendo? Ai, ai. Eu não sei se já mostrei eles aqui. Essa é a tequila e o champanhe. Meriço. Ela não pode ver uma bolinha de papel. Enfim. É isso. Barriguinha. Gatinhos. Ai, ai. Bom dia, gente. Sexta-feira. É... Ai, gente. Hoje eu não acordei bem. Não acordei bem mesmo. Ai, acordei muito irritada. Tô com dor de cabeça. Faz muito tempo que eu não durmo bem direito. Ontem eu fui dormir quase 5 horas da manhã. E acordei 8 pra fazer o exame. Não consegui dormir de jeito nenhum ontem, gente. E o pior é que eu tava morrendo de sono. Não é como se eu não conseguisse dormir porque eu tava mexendo o telefone. Vendo de série. Tava sem... Não, eu tava morrendo de sono. Mas virava pra lá, virava pra cá. Não consegui. Enfim. Ai, acordei. Fui fazer o exame de sangue que eu contei pra vocês. Foi tudo tranquilo. Não passei mal dessa vez. Não vomitei. Foi ótimo. Foi tranquilo. Foi rapidinho. Enfim. Foi tudo bem tranquilo. Mas ontem. À tarde, assim. Eu comecei a sentir umas dores na barriga. Como se fossem umas fisgadas, assim. Agudas. Ontem tava quando eu ia virar de lado. Alguma coisa do tipo. Tipo, quando eu ia levantar, me mexer. Algumas horas tavam umas fisgadas. Aí, ontem à noite, deitada na cama. Eu senti assim, do nada. Bem forte. Mais fisgadas, assim. Ainda bem que eu tenho obstetra agora, dia 10. Eu pergunto pra ela o que que é isso. Se é normal, se não é. Enfim. Ai, gente. Mas, olha. Vou falar pra vocês que eu tô irritada. Tô com muita... Tô com muita dor de cabeça. Mas eu acho que isso é... De não estar dormindo bem, né? Tô com muita dor de cabeça. Mas é isso, gente. Vida que segue. Fazer o que eu não tenho o que fazer. É... Acho que hoje eu vou lá numa fábrica de salgadinho. Com a minha mãe, com a minha dinda. Pra ver os salgadinhos do chá de bebê. Que é dia 21 de novembro. Agora, né? A gente vai nessa fábrica porque é muita quantidade de salgadinho. E talvez na fábrica seja mais barato de... De comprar, né? Grandes quantidades. Enfim. A gente vai lá provar pra ver se é bom o salgadinho, né? Também não adianta ser barato, se é uma bosta. Mas, enfim. É isso. Vamos que hoje eu tô cheia de coisa pra fazer. É... Mas acho que é só isso, gente. Tô dormindo muito mal ultimamente. Aquela fase de dormir bem ficou lá nos três meses. Tô dormindo muito mal. É... Muita dor de cabeça hoje. E essas fisgadas esquisitas. Mas espero que não seja nada. Bom dia, gente. Segunda-feira. Oito horas da manhã. Não reparem no Mickey latindo. Tô indo lá pra outra. É... Do ecocardiograma. Pra ver o coraçãozinho da Lívia. Eu não sei se vai poder filmar lá dentro. Então... Não sei se vou poder filmar pra vocês. É... Mas eu espero que sim. Então tô indo lá fazer o exame. Mais tarde eu volto pra contar pra vocês como que foi. E também atualizar um pouquinho vocês do que aconteceu no final de semana. Bom dia, gente. Hoje é dia 11. Quarta-feira. Estou fazendo 27 semanas. Então amanhã entro no sétimo mês. Esse vlog já tá chegando no fim. É... Mas hoje, gente, tenho obstetra. Tô indo lá no retorno da obstetra levar os exames que eu fiz. E eu fiquei de falar, né? E não falei. Não deu pra filmar, gente. Lá no exame do coraçãozinho. No ecocardiograma. Foi muito rápido. Muito rápido mesmo. A gente nem viu ela. Ele só foi direto pro coração. Sabe? A gente nem conseguiu ver. A Lívia. Mas... Ele disse que o exame tava lindo. Que tava perfeitinho. Que eu não tinha do que reclamar. Graças a Deus. E o morfológico que eu não consegui marcar. Não tem mais como marcar. Era só até 24 semanas, eu acho. Então... Enfim. Mas é isso. Gente, o que eu tenho pra falar pra vocês é que esses dias... Eu acho que foi... Foi no sábado. Não. No domingo. Enfim. Eu tive minha primeira azia, assim. A minha amiga que já ficou grávida, ela disse que... Nossa, ela tinha muita azia no final da gravidez. Que era normal. Então eu tive minha primeira azia. Foi tenso, assim. Foi bem desconfortável. Mas enfim. E gente, eu comecei a reter líquido. Olha como tá na barriga. Olha só. Tá vendo? Quando você põe o dedo e faz assim, é retenção de líquido. Eu não tava com a barriga desse jeito. Ficou agora, assim, ó. Essa semana aqui começou a ficar desse jeito. É retenção de líquido. Enfim. Fazer o quê? Mas é isso. Vou lá na Obstetra hoje. São 9 da manhã. Completando 27... Fazendo 27 semanas hoje. E amanhã entrando no sétimo mês. Oi, gente. É, já voltei da outra, obviamente. Já tá de noite. E tá tudo bem, gente. Foi tudo bem. A única coisa é a tireoide, que tá um pouco alterada. É... Então ela já me passou um remédio. E pediu pra eu marcar uma endócrino. Endocrinologista. Pra acompanhar certinho e não virar um problema mais pra frente, né? É muito comum, por causa da quantidade de hormônio, as grávidas terem problema de tireoide. Mas o que importa é tratar, né? Vamos tratar e se Deus quiser vai ficar tudo bem. Ah, gente. Esses dias chegou também o... O berço de acoplar. A gente montando o berço de acoplar. Minha mãe e minha irmã, na verdade, eu fiquei só olhando. E aí agora a gente montou ele de novo aqui, ó. Porque a Isha tava aqui em casa, a minha amiga, ela queria ver. Eu mostrei tudo ali, as roupinhas, tudo. Até os coeiros ela quis ver. E aí a gente montou de novo pra ver. Só que eu ainda não tinha montado ele aqui do lado da cama. E não tinha ainda posto o ninho dentro. Ai, gente. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha só como ele é, gente. Liguei o flash porque tá muito escuro aqui. Aí ele tem essa regulagem aqui do lado, ó. Que ele fica da altura da cama. E aí dentro a gente colocou um dos ninhos. Que esse foi que a minha irmã deu. Muito lindo esse ninho azulzinho. Ai, gente. Imagina ela ajeitadinha aqui. Um grãozinho de gente. E aí ele abre aqui assim, ó. Pra vocês verem. Vou abrir. Ó. Aí fica assim. Ele abre aquela partezinha também, ó. Aí você bota ele da altura da sua cama. Regula. E aí o bebê fica aqui. Muito prático. Que você não tem que dividir cama com o bebê. E muito mais fácil do que ficar indo no berço o tempo todo. Amamentar de noite. Ai, eu amei isso, gente. Ele é muito maior do que eu achei que fosse. Eu adorei isso aqui. Achei muito prático. Amei. Confesso que isso aqui bateu uma ansiedade. Ver isso aqui montado. E, gente, minha barriga. Eu acho que ela cresceu bastante. Vou mostrar pra vocês no espelho, pera aí. Olha de lado essa barriga, gente. Caraca. Tá grandinha. Aí o que eu falei pra vocês da retenção de líquido, ó. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom. Ó. Quando fica assim. Que fica marcando a mão. É retenção de líquido. Mas, enfim. Beber mais água, né? Não tem muito o que fazer. É comum nesse... Mas é isso, gente. Ah, ela me passou vários exames pra fazer. Agora, durante os sete meses, eu vou ter uma caralhada de exame pra fazer. Passou da curva glicêmica. Passou da tireoide. Passou a ultra 3D. Pra gente fazer. Então, a gente vai ver o rostinho da Lívia. Passou... Uma outra ultra. Enfim, gente. Passou um monte de exame. E vocês vão acompanhar isso no diário do sétimo mês. Então, eu vou finalizar esse diário por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a caminhada pelo sexto mês de gravidez. Amanhã eu completo o sexto mês. E entro no sétimo. Caminhando pelo sétimo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever aqui embaixo. Deixa seu comentário. E é isso. Até semana que vem. E é isso.